Música A cor que nasce na fonte, serena do mundo e que abre o profundo prontão Bem, amigos do Rio de Janeiro, você que acompanhou até agora a cavalgada do Caminho dos Santos Mártires Nós estamos aqui em um dos principais campos de obra aqui Que é simplesmente uma maravilha, que é no Passo de São João Onde está acontecendo a Eletro-Sul fazendo aqui uma hidrelétrica do Rio de Janeiro Nós vamos estar acompanhando de primeira mão A gente agradece a administração da Eletro-Sul, principalmente em nome do Júnior E de toda essa galera aí que está fazendo um trabalho bacana E você vai ver a magnitude de tudo isso Mas para a gente dar continuidade a isso aí Vou substituir aqui o meu chapéu pelo capacete de segurança aqui da obra Que nós vamos ter que fazer parte desse grupo aqui, tá bom? Então agora, a partir de agora, você vai ver a gente dessa maneira Vamos deixar o chapéu aqui, vamos para o serviço Porque você precisa conhecer a Eletro-Sul de uma maneira um pouco diferente E outra, imagem ímpar Você vai ver agora, fechando dentro de 45 dias Fecham aqui as comportas para começar o início do lago E daqui uns dias a gente vai voltar para mostrar isso aí tudo funcionando de maneira brilhante Água que faz inocente Que ache deságua Na corrente do ribeirão Águas nos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham orelhas E aqui comigo o engenheiro Júnior Que faz todo o comando dessa maravilha E Júnior, aqui está acontecendo agora algo impressionante Porque estão arrebentando essas rochas todas Para poder dar vazão aí Essa rocha vai ser utilizada na barragem E ao mesmo tempo libera o acesso da ponte Que a gente está interligando 16 de novembro com o Roque Gonzales Que é uma antiga rendificação dos dois municípios Ah, então aqui vai ser a ponte O acesso vai ser, além de tudo isso aqui Vai ser reaproveitado esse material para outra parte da obra Isso mesmo, vai ser aproveitado para outra parte da obra Que a gente já vai ver já Bom, você está vendo agora Uma broca que vai ser praticamente responsável da detonação É isso, Júnior? É isso Aí nesse local a gente está perfurando Vai ser inserido uma banana dinamite Para fazer a detonação E fazer o arrasamento de todas as rochas aqui Que estão nessa razida E quantas explosões vai ser necessárias para remover tudo isso? Você tem noção? São mais três explosões do ar que está faltando Mas quantas? Três Ah, com três explosões isso aqui vai limpar? Isso, vai limpar tudo Rapaz, você não tem noção do tamanho do impacto que vai ser isso Isso aqui é uma estrutura de rocha espetacular E com três detonações isso aqui vai tudo para fora Isso, vai tudo ser utilizado na vertedora Na barragem mesmo aqui junto com o vertedora Aqui nós podemos ter uma noção da magnitude de tudo isso Porque vai ser aqui o aterro, a barragem E ali embaixo você está me dizendo que vai ser a parte onde vai a ligação entre os municípios Isso, ali onde tem o pavimento ali em argila É onde vai ser a ligação dos dois municípios E aqui é onde vai ser o nosso núcleo da barragem E a nossa barragem de enrocamento entre rocha e terra Quer dizer, tudo isso aqui que nós estamos acompanhando agora vai ser preenchido com pedra e rocha e terra Isso aí, sempre com o núcleo de argila, rocha e terra, é isso aí Rapaz, eu estou encantado porque eu estou vendo e com certeza você, nossos amigos do Rancho da Proza Que está acompanhando essa gravação Aqui é um momento ímpar mais uma vez Porque nós nunca mais vamos ver essa cena A partir do momento que isso aqui é terminar Nós vamos mostrar agora como é que as comportes estão levantadas E você vai ver pela primeira vez a finalização, a reta de chegada de uma hidrelétrica E nós estamos aqui no município de Roque, em Gonzales, em cima do Rio Juiz Tendo a oportunidade de ser acompanhada pelo Júnior e mostrar para você essas maravilhas Mas Júnior, literalmente a gente fica encantado com tudo isso É verdade, é uma obra que tem uma magnitude grande e é muito importante para a região e para nós também É a primeira obra da Eletrozool na retomada da geração Uma curiosidade, quantos sacos de cimento foi utilizado aqui? Em torno de 200 mil sacos de cimento até agora 200 mil sacos de cimento? 200 mil sacos de cimento É cimento para encrenca Mas tá bom, vamos ver agora as comportas lá, como é que vai funcionar? Vamos lá, agora a gente vai ver o funcionamento das comportas Vamos embora, até aí comigo Música Júnior, e aqui? Como é que é a função dessa peça? Essa peça é uma comporta em secadeira, ou seja, ela é para a segurança do empreendimento Você faz o fechamento da comporta segmento, que é aquela que está ali Depois rebaixa com essa aqui e fecha E aí é a parte que a gente vai fazer, toda a manutenção aqui na área da onde passa a água Quer dizer, o que está atrás, o que o Rogério está mostrando para você aqui do outro lado Essas comportas que nós estamos enchendo de forma de uma meia lua Isso vai descer e vai fazer o repressamento do rio? Isso mesmo, ela faz todo o barramento do rio e toda a responsabilidade dessas comportas Música Bem, Júlio, aqui nós estamos acabando de ver uma demonstração interessante Realmente a imagem mostra tudo Quer dizer, vai, essas comportas definitivamente descem e fazem o repressamento Isso, elas descem, fazem o repressamento e como você pode observar Ali é a ponte que faz a interligação dos dois municípios, como eu havia te falado Até quem for passar por aqui vai ter uma tremenda de uma visão Podendo compartilhar passando pela barragem em si Com certeza, vai ter um visual lindo e maravilhoso aqui De ter toda essa, desfrutar desse esplendor aqui da região Olha, é simplesmente interessante e nós fazendo esse registro aqui Praticamente essas comportas, você está vendo ela agora E daqui mais um tempo quando nós retornarmos na região Para mostrar, quem sabe, mais uma cavalgada, mais uma atividade Do Caminho dos Santos Martins Na qual a Eletro Sul é parceira também Não só dessa magnífica empreendimento Mas também na questão cultural da região aqui do Rio Grande do Sul Então nós estamos aqui fazendo registro Porque a empresa que realmente faz a diferença Que mostra tudo e também se preocupa com a questão cultural Faz tudo isso aí, nós temos que estar registrando Júlio, a gente quer agradecer demais Essa oportunidade de estar com você Mostrar, porque daqui uns dias Esse panorama vai estar completamente diferente Completamente diferente, você vai ver que é lago cheio E tudo funcionando, as mil maravilhas E moçada, mas eu falei aqui com esse engenheiro Que faz a diferença e nos deu aqui uma aula Para poder mostrar essa maravilha Então a gente vai pegar mais uns ângulos para você E está aqui feito o registro desta parceira Que é a Eletro Sul, fazendo acontecer Girando energia e progresso para todo o nosso querido e belo Torrão verde e amarelo Você pensou que tinha acabado as informações Mas de jeito maneira, aqui que é o verdadeiro coração da usina Júlio, esse canal que nós estamos observando É onde vai passar toda a água que já gerou energia Isso é, aqui é o canal de fuga que vai interligar direto com o rio Então essa parte aqui da usina É onde a gente vai sair a água da turbina E vai interligar com o rio As plataformas que a gente acabou de ver Que você está vendo as imagens aí Ela foi feita para fazer o represamento E aqui é que parte disso vem para cá para gerar energia Ela foi feita de uma maneira diferente do que é normal Ou pelo menos as usinas que a gente conhece Quer dizer, a turbina está logo abaixo da plataforma Ou praticamente feita na própria barragem E aqui foi feito em lugar diferente É para ganhar mais queda e ter mais energia Por isso que foi feita essa concepção de usina Então você teve você aqui Maximizou o processo aqui praticamente? Com certeza Você aproveitou toda a queda que o rio poderia disponibilizar E a vazão que o rio poderia disponibilizar E qual é a capacidade de geração de energia aqui? Aqui é 77 megawatts 77 megawatts? Isso aí, 77 megawatts 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 Bacana Agora vem aqui para você ver o coração Onde literalmente a coisa vai acontecer É logo aí, né? É logo aí E aqui no coração da usina? Aqui é literalmente o coração da usina Aqui é onde a gente vai colocar a turbina e o gerador Aqui é onde a gente realmente vai fazer a transformação De energia hidráulica em energia elétrica Bom, o Rogério está mostrando para você Quer dizer, na parte mais profunda Aqui é onde vai a turbina Que vai passar água que gera energia Isso aí Ali no poço onde o Rogério está focando Onde temos espaço É onde a água vai entrar E vai fazer com que as pessoas das turbinas comecem a se movimentar E essa parte que nós estamos vendo Esse pavilhão Isso aqui vai ser ar de manutenção de trabalho Onde vai ser todo o comando E toda a distribuição da energia Isso aí Aqui é onde tudo acontece Você viu só? Pois é, gente Essa é a Eletro Sul Entregando mais uma obra E com certeza Fazendo com que o Rio Grande do Sul Retome O seu crescimento populacional novamente Porque daqui Eu tenho certeza Que muitos gaúchos e gaúchas Saíram para colonizar o Brasil No Mato Grosso No Pioí No Paraguai Na Bahia E muitas vezes Por um grande período Ficou com pouca gente nessa região Mas está novamente Retomando o progresso Em um ritmo Alucinante Porque praticamente São mais Quatro hidrelétricas Praticamente Para sair Duas prontas Essa E mais uma Que já está pronta Estamos praticamente em fase de conclusão E as outras em execução Que em geral também está em andamento Que é da Eletro Sul E vem mais por aí Divisa com a Argentina No Rio Uruguai Vai ter muita coisa Para a gente mostrar para você Vou falar aqui com o prefeito Prefeito Você aqui Você quando chega num lugar Nesse aqui Que você vê Uma geração Praticamente Onde vai gerar A grande riqueza Não só para o município Mas disponibilizando Energia elétrica Para a produtividade Nesta região do Rio Grande do Sul É praticamente Eu não tinha noção Do tamanho disso Mas literalmente Coloca a Roque Gonzales Hoje No ranking De uma das principais cidades Do interior do Rio Grande do Sul É sem dúvida nenhuma Já visto que É a maior obra do PAC Hoje Em desenvolvimento No estado do Rio Grande do Sul A importância dessa obra Inclusive para a Eletro Sul Por ser a primeira A primeira obra Após a nova fase Da Eletro Sul A Eletro Sul está retomando A fase de geração de energia E essa obra Tem um significado Bastante grande Para nós Município Para a região Como um todo E também para a Eletro Sul Devido a importância Dessa obra Para a empresa Eletro Sul Mas olha Estou aqui Feliz em ver tudo isso E aproveitar você Que é empreendedor Venha conhecer Essa região Missioneira No Rio Grande do Sul Você que acompanhou Que está acompanhando A Cavalgada Dos Santos Martins Você que sabe Do potencial Do turismo religioso Então asfalto Não falta aqui E a nossa população A população local Conservadora Até então Município de pequenos Produtores Ela ainda não Não deslumbrou Esse potencial Que está surgindo Então a gente está vendendo Para o resto do país Para o mundo Esse potencial Que surge Então quem Chegar no turismo Os investidores Procura essa região Então